Amanhã, Lula pode anunciar nomes de outros dos seus futuros ministros. Na semana passada, ele anunciou os nomes dos ministros da Economia ou Fazenda, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. O nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, senador eleito e ex-governador do Estado do Maranhão. O das Relações Exteriores, embaixador do Brasil atualmente na Croácia, Mauro Vieira. O da Casa Civil, ainda governador da Bahia, Rui Costa. E o ministro da Defesa, ex-deputado e ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro.